Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe daqui a pouco no Palácio do Planalto o presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Durante a visita serão discutidos temas bilaterais como infraestrutura, comércio, defesa e combate a crimes na fronteira e a crise da Venezuela. Além de membros do Mercosul, Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais. Em 2016, o intercâmbio entre os países chegou a 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Daqui a pouco, a NBR transmite ao vivo a cerimônia oficial de chegada do presidente do Paraguai. Neste fim de semana, o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, participou em Niterói do anúncio do alargamento do trecho da BR-101 e da abertura do Mergulhão da Cidade. Segundo o ministro, além das ações do governo federal para combater o crime organizado, a ideia é incentivar o turismo e a geração de emprego e renda no Estado. A rodovia Niterói-Manília, na BR-101, é uma importante via de acesso tanto para quem vai a Niterói, quanto para a capital do Rio de Janeiro. E para facilitar o dia a dia de quem depende dessa estrada, uma terceira faixa começa a ser construída na região. Com as obras, o trecho, que recebe cerca de 100 mil veículos todos os dias, deve aumentar em 50% a sua capacidade. Para o ministro Moreira Franco, uma importante iniciativa para gerar emprego e renda. Essa obra, ela vai permitir que nessa região nós possamos abrir a possibilidade, durante um relativo período de tempo, a niteroenses e gonsalenses ter acesso à dignidade do emprego. No total, serão 46 quilômetros de novas faixas aqui na BR-101, entre a Avenida do Contorno, que fica em Niterói, até o bairro de Manilha, em Itaboraí. Além de melhorar o tráfego na região, a ideia é trazer mais segurança aos usuários. E as ações do governo federal pela segurança do Rio também foram discutidas no encontro. A segurança não é uma questão pontual. Nós temos que começar a enfrentar e a orientação dada pelo presidente Temer é que essa política não seja uma política de um ano, mas uma política de dois, três, quatro, cinco anos. O necessário para que nós, você, eu e aqueles que moram, que vivem, que amam a cidade, o Estado, todos nós possamos viver com segurança. O ministro falou ainda do programa de concessões do governo federal e garantiu que as obras em ferrovias e rodovias vão continuar. Para o semestre seguinte, nós vamos ter um avanço substancial na modelagem da Ferrovia Norte-Sul, que é o final deste processo de retomada, de melhoria da qualidade da infraestrutura brasileira, enfrentando um grande gargalo que é exatamente a questão ferroviária. Após o anúncio das obras na rodovia, as autoridades participaram da inauguração do mergulhão da Praça Renascença, também em Niterói. Este aposentado, que vive no município há 55 anos, aprova o novo túnel. Vai ser em benefício da população, dos niteroienses, dos vizinhos, municípios vizinhos, pessoas que trabalham em Niterói, vai ser realmente uma solução extraordinária. Já Irã, acredita que as obras no trecho de Niterói e Manília devem trazer uma série de benefícios. Tranquilidade, progresso e questão de percurso, diminuir muita coisa, entendeu? Porque a gente pega aí, e segurança também, né? Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia oficial de chegada do presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho